Se eu não estou enganado, e se você está assistindo esse vídeo nas primeiras horas desde que ele foi publicado, está rolando agora a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020-2021. A relação do MMA com os Jogos vem de longa data, porque não é de hoje que veteranos olímpicos têm se testado dentro do octógono do Ultimate, mas também em cages ao redor do planeta. O primeiro atleta olímpico a competir no UFC foi Christopher Leninger, que enfrentou o Ken Shamrock no UFC 3 em 1993. Leninger foi um judoca, mas na equipe olímpica americana ficou apenas como substituto. Foi somente em 1996 que um atleta olímpico de destaque finalmente competiu no Ultimate. Ele foi Mark Schultz, que venceu o Gary Goodridge no UFC 9. Schultz foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. Você deve se lembrar dele do filme biográfico Foxcatcher, em que ele é interpretado por Channing Tatum. Esse filme conta a história do assassinato do irmão dele, o David Schultz, que também foi medalhista de ouro olímpico. A lista de atletas olímpicos, medalhistas ou não com destaque no Ultimate, é relativamente grande, e conta com nomes como Sarah McMahon, Dan Henderson, Matt Lindland, Hector Lomba, Ben Askren e Joel Romero. Há também os campeões do UFC com histórico olímpico, como Ronda Rousey, que ganhou o título do Ultimate, e o bronze nos Jogos. E Daniel Cormier e Mark Coleman, que não medalharam nas Olimpíadas, mas chegaram ao topo no MMA. Claro, há exemplos também fora do Ultimate. Eu vou citar aqui apenas um. O japonês radicado na Croácia, Satoshi Ishii, que foi medalha de ouro nos Jogos de Pequim em 2008, e entre outras grandes lutas, enfrentou Fedora e Melianenko no evento de Réveillon de 2011 para 2012. Até o momento, somente um atleta tem tanto o ouro olímpico quanto o ouro do UFC. E é claro, eu estou falando do CCC Henry Cerrudo, que além de tudo, tem título em duas categorias do Ultimate. A gente ainda tem as bicampeãs olímpicas da PFL, Clarissa Shields e Kyla Harrison. E principalmente a judoca já parece bem madurinha para migrar para o UFC a qualquer momento. Mas e Tóquio? Será que alguém que vai competir nos Jogos agora fará carreira no MMA no futuro? Bom, essa é sempre uma questão muito difícil de ser respondida. Porque como o MMA não é um esporte olímpico, a gente está assumindo que alguém vai fazer essa migração para as artes marciais mistas. E isso implica uma série de variáveis diferentes. Ainda assim, alguns nomes se destacam e dão indícios. O principal deles, sem sombra de dúvidas, é o wrestler norte-americano Kyle Dake. Dake foi eleito o atleta da década no Wrestling Universitário da NCAA, após conquistar quatro títulos consecutivos em quatro categorias diferentes. Um feito histórico. Ele foi campeão do mundo com os Estados Unidos em 2018 e já está com 30 anos. Já declarou algumas vezes que tem bastante interesse em fazer a migração para o MMA. Mas claro, a gente ainda vai ver o quanto ele está disposto a seguir em frente com esse plano. Ainda no Wrestling, o peso pesado Gable Stevenson já disse algumas vezes que tem interesse de competir ou no UFC ou na WWE. E aí a gente vai ver quem tem mais bala na agulha para atrair o garotão de 21 anos. O time feminino de wrestling americano também tem uma representante que já demonstrou interesse em competir na MMA no futuro. Trata-se da campeã mundial e olímpica Ellen Maroules. O peso pesado holandês Roy Mayer, campeão europeu e medalha de bronze no mundial, também vai estar em Tóquio e já disse algumas vezes que pensa em mudar-se para o MMA no futuro. Para fechar esse pacotão olímpico, eu quero falar de um assunto que volta e meia pipoca quando a gente fala desses dois temas. Por que o MMA não é um esporte olímpico? Essa, claro, é uma resposta muito longa e complexa, mas eu vou tentar sintetizar os principais pontos aqui. O primeiro e mais importante é o sistema no qual o esporte é organizado. O MMA funciona no esquema de prize fighting, em que as lutas são casadas individualmente, tal qual o boxe profissional. Além disso, tem a questão também de tempo e duração. Mesmo um torneio de MMA, como a PFL, dura o ano inteiro. Os Jogos Olímpicos acontecem em duas semanas, ou seja, teria que haver luta quase todo santo dia. Para acomodar isso, algumas adaptações deveriam ser feitas, como, por exemplo, rounds e lutas menores, uso de equipamento de proteção para evitar cortes e outras lesões que possam impedir os atletas de continuar na competição, esse tipo de coisa. Isso, muitos argumentam, descaracterizaria o esporte, mas é bom citar também que o boxe olímpico, por exemplo, é bem diferente do boxe profissional, justamente por causa das adaptações que precisam ser feitas. Como já acontece no boxe e também no futebol olímpico, tem a questão econômica. Sem os atrativos e os milhões do esporte profissional, certamente a gente não vai ver as grandes estrelas, e sim nomes e início de carreira. Alguém pode até querer disputar voluntariamente, mas é um risco tremendo até de sofrer uma lesão. E um lutador de MMA, lembre-se, compete muito menos que qualquer outra modalidade na carreira. Existem, sim, alguns esforços para que o MMA se torne um esporte olímpico, mas até o momento eles não surtiram efeito. Os critérios olímpicos ditam, entre outras coisas, que para um esporte pleitear uma vaga nos jogos, ele deve ser praticado por homens em pelo menos 75 países e em 4 continentes diferentes, e para as mulheres em pelo menos 40 países em 3 continentes diferentes. Há outras regras um pouco mais específicas, que no caso do MMA não atrapalham, mas que, por exemplo, impedem o xadrez ou o automobilismo de serem esportes olímpicos, e algumas bastante subjetivas, como, por exemplo, o esporte tem que reforçar e aumentar os valores olímpicos. Entidades internacionais, como a AMMAF, a WMMAF e a Gama, têm espalhado suas federações pelo mundo ao longo dos últimos anos, e realizado torneios aos moldes olímpicos para tentar transformar o MMA em uma modalidade que esteja apta a participar dos jogos. Mas, como eu disse, até o momento, nada que tenha convencido o Comitê Olímpico Internacional. Eu não acho impossível que o MMA se torne, eventualmente, um esporte olímpico, mas não vejo isso acontecendo no futuro breve. De toda forma, é importante notar que o COE tem tentado aumentar o apelo dos jogos junto às novas gerações, e o MMA é um esporte cujo público está nesse espectro, então pode, de alguma forma, beneficiar desse movimento. Ainda assim, caso isso aconteça, é bem provável que seja com regras adaptadas, atletas amadores e modelos bem diferentes do que eu e você estamos acostumados a acompanhar, por exemplo, nos octógonos do UFC. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí quem você acha que vai brilhar nos Jogos Olímpicos e que pode, por que não, fazer carreira também no MMA. E, principalmente, me diz aí se você acha que o MMA vai se tornar um esporte olímpico ou não e por quê. Se você ainda não é um wrestler All American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junto-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a crescer, você também concorre mensalmente a belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Eu vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo para você fazer uma maratona sexto round nessa sexta-feira olímpica, beleza? Valeu, um abraço e até mais.